Chegamos aqui ó, me derretei, olha aí ó, chegando na casa, olha o garotinho, fala garotinho, vamos conhecer aqui né, olha aí ó, entradinha, beleza hein, já é gritaria, olha aí a Tribu House, olha quem tá ali, olha quem tá ali, tigrão, cozinha, cara montaram, olha aí ó, Réveillon da Tribu, montaram aqui ó, uma bela lã, que beleza hein, tem mais aqui, tem a área externa, mas hoje, como vocês podem ver né, já tá de noite, não sei mais tudo que tem aqui, mas deve ter bastante coisa, tem mais quarto pra lá, E aqui ó, continuando, PCzinho, Réveillon da Tribu, e aí vamos subir, aqui tem uns quartos, Liminha, Michel, Velho Vamp, BT, tem quarto pra caramba na casa, e aqui andar de cima, Sobe, sobe, sobe gordola, sobe, ó, ali tá a Anazinha, e a Ana, e aqui, opa, opa, olha aí, olha aí, que beleza, então, olha aí ó, vazando, é festa, é Bahia, olha aí ó, A outra suíte ali, e frita, e frita, que beleza hein, amanhã, espero que o visual, vai tá ainda melhor, velho, amanhã o visual vai tá ainda melhor, daqui a pouco tem mais tour aí, Acontecendo aqui ao vivo, ó, ó, o velho Vamp, de meia, chinela, desenrolando aí, muito trânsito, pra gente chegar no show aqui hoje, olha aí ó, Velho Vamp tá maluco, ó o velho Vamp, ó o velho Vamp, ele tá par, ó, lá vem, lá vem, lá vem, velho Vamp, velho Vamp, É sério, é o seguinte, precisa de pessoas, pra fazer acontecer lá embaixo, porque é ambulância, não precisa passar, como assim, velho Vamp? Vai lá, velho Vamp, eu falei, a gente pode... Ah, veja, está aílio, Ah, veja, está aí ajustado a minha virada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL